Bom, a principal consequência econômica do coronavírus vai ser uma recessão global. Em maior ou menor grau, todos os países do mundo vão sentir os impactos econômicos dessa pandemia, em razão dos muitos meses de isolamento social, de todas as consequências que isso traz a setores, por exemplo, como restaurantes, turismo, cinemas, uma série de serviços que são atingidos de maneira muito dura a partir do momento que as pessoas têm restrições à sua circulação, têm que ficar em casa, evitar ambientes fechados com aglomerações. Tudo isso vai criar uma enorme dificuldade econômica global. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento projeta retração de um trilhão de dólares na economia mundial. Também prevê que o crescimento em 2020 seja apenas de 2%, causando, assim, ameaças nas relações comerciais globais. No curto prazo, a situação na Europa é bastante difícil. As suas principais economias estão sentindo o impacto da recessão do coronavírus. E em países como o Reino Unido, a Espanha e a Itália, também uma questão do que foi a própria má gestão da pandemia nesses países, com dezenas de milhares de mortos. Uma crise econômica, uma crise política. O padrão do comércio brasileiro com a União Europeia é muito assinétrico. O Brasil, basicamente, exporta produtos agrícolas e minerais e importa manufaturados. Então, não é um parceiro econômico viável em termos de se pensar um mercado significativo para as exportações industriais brasileiras. No nosso comércio exterior, a América Latina é o grande destino das exportações industriais do Brasil. A União Europeia aprovou um inédito fundo de ajuda pós-pandemia no valor de 750 bilhões de euros, equivalente a 4,57 trilhões de reais. Tudo para evitar que uma profunda recessão atinja o bloco. A política de redução de danos econômicos também foi aderida pela China e Estados Unidos, com aplicação de medidas expansionistas, cortes de impostos e aumento das despesas. Fato é que o país oriental já viu uma surpreendente recuperação no produto interno bruto de 3,2% no segundo trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando ainda não vivíamos a pandemia da Covid-19. A China, sem sombra de dúvida, é o carro-chefe dessa história, mas ela está presente também na Índia ou no dinamismo das economias do Sudeste Asiático, Singapura, Vietnã, Tailândia, Indonésia. Então é uma mudança de longo prazo, estrutural. E o grande desafio que um país como o Brasil tem diante desse quadro é como repensar a sua política externa, a sua política de comércio exterior, para lidar com esse novo cenário de uma Ásia ressurgente. Isso está se colocando agora como uma enorme necessidade para a política externa brasileira e que provavelmente irá dominar a nossa agenda diplomática nos próximos anos. Mas ao invés disso, nós estamos ainda lidando com essa visão de mundo obsoleta, muito centrada no Ocidente, e não estamos conseguindo dialogar com esse novo mundo, com essa nova ordem global que vem surgindo. Você prepara a economia, prepara as pessoas para lidar com a realidade. Esse é o papel do Estado, é ser o macro-coordenador. É o que tem a visão do interesse público. O interesse público, inclusive, envolvendo o interesse privado, quando você está chamando para ele pensar além do que ele enxerga como interesse privado. Então é isso que a gente tem que fazer. A pessoa tem um olhar além do olhar que é o ponto de partida dele. Infelizmente, essa não é a visão de quem está lá no governo. O que está no governo é, deixa vocês pensarem sozinhos, terem a sua iniciativa. Economia é uma coisa da iniciativa privada. Ficado ao Estado ali, dá regras claras, manter fundamentos, para a gente ter ali os preços da economia meio ajustados, tentar fazer isso, não ter inflação, esse tipo de coisa. É uma postura bem mais passiva, bem mais reativa. E acha que o Estado, quando entra, ele entra para roubar, ele entra para fazer coisa errada, esse tipo de coisa toda. As previsões para a economia brasileira são muitas, mas nenhuma animadora. O Banco Mundial e o FMI apontam retração no PIB de 8% e de 9,1%, respectivamente. O governo, ainda otimista, acredita que a queda da soma de todas as riquezas não chega a 5%. Uma das saídas adotadas foi a criação do auxílio emergencial para a população mais carente, cuja forma de execução gera dúvidas sobre os impactos. É importante destacar o quanto que esse auxílio, apesar de, óbvio que isso é importante, ninguém vai discutir que ele não é, ele está longe de ser um programa de renda mínima, tanto no seu alcance quanto na sua abrangência. Ou seja, o valor de R$ 600 é abaixo do salário mínimo. É claro que qualquer coisa que você dada vai ter um impacto positivo. Agora, sem entrar em muito detalhe aqui, é só lembrar como esse programa foi executado, pessimamente executado, com atrasos, com erros de cadastro. A potência da política econômica que poderia ser, nesse momento, oferecida pelo governo federal em particular, mas não só por ele, teria que ser bem maior. Em particular, destaco a falta de um planejamento organizado, de um plano bem divulgado, integrado de ações. Entre tantas incertezas, uma das alternativas é a integração das universidades públicas, Estado e sociedade na construção de um novo modelo econômico mundial. O que eu gostaria, para o ano que vem, era, de fato, de que, pelo menos, a gente desse um bom ponto de partida em tudo isso. Quem nos assiste, entender a importância do planejamento público, inclusive, falando aqui agora como diretor, que a gente busca, inclusive, implementar aqui dentro da universidade. A gente não é apenas formadora de mão de obra, diplomação de pessoas. A gente é uma área de conhecimento. E esse conhecimento tem que ser traduzido em potencial econômico. E isso é todo um desafio para a gente ser exatamente incorporado mais nisso. Para que o Estado, de fato, esteja trabalhando em linha com a área de inteligência dele, que é a universidade. Para que, então, essa inteligência se produza em ações de planejamento. Legenda Adriana Zanotto